Música Olá, eu sou Maíra Polbel, professora de História e agora no Explicador Virtual a gente vai continuar a ver sobre o período Regencial A gente vai continuar a ver um pouco sobre as revoltas Foram muitas revoltas acontecidas no período Regencial Por quê? Faltava aquela figura central política no governo Você não tinha uma... A gente precisa na nossa história A história mostra pra gente que os símbolos são muito importantes Como assim símbolos? São aquelas coisas que no imaginário Ou seja, na cabeça das pessoas Mostra que elas fazem parte de um mesmo país De uma mesma nação E que acabam dando identidade pra aquele lugar Hoje a gente pensar, por exemplo, na identidade do Brasil As pessoas lembram muito a futebol e a samba É como se você tivesse uma referência do que é ser brasileiro Na política acontece isso na questão de representatividade Ou seja, de quem é o governante Quem está representando? Se a gente pensasse, por exemplo, Revolução Cubana As pessoas lembram de Fidel Castro É a figura do governante E quando você está aqui no Brasil Nesse momento que Dom Pedro voltou pra Portugal O seu filho ainda é novinho Não tem ainda idade pra poder assumir o governo É como se ficasse um vazio político É como se a população não estivesse aqui em recorrer Aquela imagem do governante Aquela imagem da figura do poder Então foi um período marcado Também a gente tinha as correntes políticas Que ficavam brigando muito entre si Com ideais diferentes Você tinha uma briga pelo poder muito grande As regências foram se alternando Primeiro a gente teve regências provisórias Regência trina provisória Depois teve a regência trina permanente Nós tivemos também as regências unas Na figura de uma pessoa só E essas revoltas todas aconteceram Devido a esse momento que não se tinha firmeza politicamente Momento que você não sabia muito qual o rumo que o Brasil ia ter E como que iria ficar até esperar Dom Pedro É como se fosse um período mesmo Um intervalo entre o primeiro reinado De Dom Pedro I e o segundo reinado Então foi um momento marcado por várias rebeliões Revoltas, movimentos separatistas Tentavam se separar do Brasil Como por exemplo a Farroupilha Então é um momento Pensou em período regencial Pensa nessa questão de instabilidade política Pensa nessa questão de várias revoltas acontecendo no Brasil inteiro Questionando o rumo que as coisas tinham tomado E aqui a gente chega balaiada no Maranhão Tinha lá no Maranhão uma disputa entre dois partidos Os liberais Chamados de Bentivis Por causa do seu jornal chamado Bentivis E os conservadores Chamados de Cabanas Então novamente aqui você está vendo o que? Disputa política Se você não tem uma figura central Você dá margem e espaço Para que tenha essa disputa Essa briga pelos rumos da política Balaio era o apelido de um de seus principais líderes Manuel Francisco dos Anjos Ferreira Então essa revolta é chamada balaiada Em homenagem, em referência A Manuel Francisco dos Anjos Ferreira Conhecido como balaio Em dezembro de 838 O líder do movimento Raimundo Gomes Invadiu a prisão de Vila Manga Para libertar seu irmão Acabou aproveitando a situação E libertando todos os outros presos Então o que acontece aqui? A gente tem uma fuga que seria inicialmente De apenas uma pessoa Que torna-se muito maior Causa claro que uma instabilidade E uma agitação muito grande Com a participação de muitos escravos fugitivos Prisioneiros e trabalhadores pobres da região Os balaios conseguiram obter algumas vitórias No início dos conflitos Então você vê que é uma revolta Basicamente da camada mais baixa da população Olha só A gente está falando de escravos fugitivos Prisioneiro e trabalhadores pobres da região Vamos lembrar um pouquinho A gente tem algumas revoltas Que o líder é médico Você tem outros que são os estancieiros Tem outros de camada média Não, aqui a gente está falando De prisioneiros De escravos Estamos falando da parte mais baixa mesmo Da população Após a morte de balaio Cosme Que era ex-escravo E um dos principais chefes dos balaios Assumiu a liderança do movimento E partiu em fuga para o sertão Daí em diante A força dos balaios começou a diminuir Até que em 1840 Um grande número de balaios Rendeu-se diante da concessão da anistia Pouco tempo depois Todos os outros igualmente se renderam Com a completa queda dos balaios Cosme foi enforcado Então o que acontece? Quando aquele que era o principal líder Saiu de cena Quem assumiu a posição de comando Não conseguiu ter a mesma posição Não conseguiu botar em torno de si Uma liderança tão grande A ponto de fazer com que as pessoas Continuassem nessa luta E aí o governo fala Que vai anistiar todo mundo Dessa promessa de anistia Vão desistindo 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 Até que sobra só o Cosme E ele sim é enforcado E aí acaba Depois de todas essas revoltas De toda essa estabilidade política Chegou-se a conclusão De que alguma coisa tinha que ser feita Qual era o grande medo? Presta atenção Olha o Brasil Tamanho ter território brasileiro Pensa agora América do Sul Nossos vizinhos Argentina Chile Equador Colômbia São vários países menores Não são? E antes todo mundo fazia parte Da América Espanhola Assim como o Brasil Era América Portuguesa O grande medo que se tinha Era que o Brasil fosse ficando Cada um fazendo a sua revolta E fosse ficando fragmentado Que acontecesse com o território brasileiro O que aconteceu com o restante Do território da América do Sul Porque assim A princípio Quando foi proclamada a independência Da América Espanhola Você achava que poderia ter Um projeto de união Como se fosse uma coisa só Assim como o Brasil ficou sendo Mas o que de fato Foi se desenvolvendo É que cada região Cada povo Foi definindo seus interesses E através de revoltas Foram se separando E criando repúblicas diferenciadas Países diferentes Aqui no Brasil O grande medo Era que acontecesse Essa mesma coisa Que o Brasil não conseguisse Manter a unidade territorial Que não continuasse a ser Uma coisa só E sim Vários diferentes Então diante do grande número De revolta nas províncias Alguns grupos políticos Consideravam que apenas Pedro de Alcântara Poderia contê-las Então começou a pensar Que a única salvação Que tinha Para acabar esse número Tão grande de revoltas Era o Pedro de Alcântara Assumindo No entanto Ele tinha 14 anos E a constituição Como vimos Só permitia ao rei Governar com 18 anos Então o Pedro Estava crescendo Era ainda Um adolescente De 14 anos No Brasil Cheio de revoltas E começaram A depositar Em cima dele A única esperança Que se tinha Para acabar Com todas Essas revoltas Para esse vazio Político Essa ausência De uma figura Forte no poder Acabasse Para resolver Este problema Foi feita Uma alteração Na constituição Declarando a maioridade De Pedro de Alcântara Que recebeu o título De Dom Pedro II Essa alteração Na constituição É denominado Golpe da maioridade Inicia-se assim O segundo reinado Em 1840 Então o que acontece Temos muitas Muitas revoltas A gente precisa Ocupar Aquele vazio político Muda-se A constituição Então a constituição Que previa Que só com 18 anos Pudesse assumir É alterada E isso passa Para a idade De Dom Pedro Que agora pode Com o nome De Dom Pedro II Governar O chamado Segundo reinado A gente vai ficando Por aqui Tchau